E por isso eu não saber, acaba atrapalhando. Eu tive que trocar de camisa também, porque eu tava bebendo café, acabei derrubando café na minha camisa e tive que trocar de camisa, né? E é isso aí mesmo. Ok, eu acho que se eu tivesse parado de gravar, eu teria uma boa quantidade de vídeos, viu? Eu tive que reiniciar o... dar um... um carregar game aqui, porque eu pensei que tinha bugado, mas não bugou não, porque o serrote que ele tá pedindo não tá por aqui, eu acho, ó. Eu tive que dar um reloading game aqui pra poder dar uma olhada, né? Eu pensei que tinha bugado, que o serrote estaria aqui, mas não, não tá aqui. Ou seja, isso acaba com a minha vida. Muito obrigado, colega. Sabe o que que eu acho? Deve tá naquela sala. Ah, velho, eu não acredito. Lembra aquela sala que eu me escondi? Ninguém vai lembrar. Mas lembra aquela sala que eu me escondi da... Que eu achei uma flare... Era storage, se não me engano. Eu acho que o serrote tá no storage e eu tenho que voltar pra lá. Beleza, hein? Ah, mas esse jogo trava? Muito obrigado. Não é que o meu jogo trava, é que o jogo é conjugado com a... Com a face, aí laga tudo. Por favor, não levam seus trabalhos com eles. Aqui, storage. É pra cá, eu acho. O problema é que tem um monstro aqui agora. Tá, beleza. Onde que é o storage, velho? Storage... Storage é pra cá. De acordo com os meus cálculos. Infermary, library... Eu acho que o storage é pra cá. Eu não tô muito... Aqui, ó. Não, não é storage. É arsenal. Achei. O que que eu falei? Travou. O que eu falei, velho? Era óbvio. Lixo. Nossa, eu tomei um susto agora. Corre. Corre que ele tá atrás de mim. Corre, moleque. Corre que é nóis. Corre que é nóis. Só corre. Um monte de bosta. Corre, 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 corre. Corre, corre. Pra que lado que é? Esse? Não, eu tô dando volta em círculo, seu bosta. Seu merda. Corre. Aqui. Me diz que é aqui. Por favor, me diz que é que é aqui. Aí, galera. Era isso que faltava. Tem extremidade desgastada. Se você não conseguiu ver o bicho, pausa o vídeo na hora que eu gritei. Que eu dei um mini grito. Que você vai ver, tá? Mas não me apeteceu. Eu devia ter ido devagar e eu fui correndo. De novo? Ah, tá. Desgraçado. Maldito. Eu vou serrar essa gaveta. Me dá essa bosta. Ah, véi. Eu tenho que cortar o vídeo. Nossa, esse cara não para de falar. E pensar que eu fui tão tapado ao ponto de não ver a serra lá. E pior que ela tá brilhando. É que vocês não vão ver porque eu deixei mais escuro pra vocês. Pra dar mais uma emoção quando eu acender a lanterna. Mas pra mim tá um pouco mais claro e brilha o negócio. E aí começou a brilhar ali. Aí eu vi a serra e fui direto. Mas por que eu não peguei a serra, véi? Eu sou burro demais, cara. Deixa esse cara falando sozinho. Ah, ele parou de falar. Parou? Parou. Ah, caramba. Alguns cabos cortados. Ah, beleza. Toma a serra. Bom, 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 bom. Foi precisamente 12 dias, 11 horas, 39 minutos. E 12,4 segundos, desde algo bom que aconteceu. Como é que vai ser? Você vai me ajudar? Ah, não. É sério? O cara tá se transformando, galera. O que tá acontecendo aqui, hein? É beleza, hein? Ah, galera. Câmera criogênica. Eu vou prender ele ali dentro. Se eu conseguir dar uma lenha nesse bicho. Calma, eu vou ter que prender ele aqui dentro. Agora. Ixi, agora é o momento da carniça. Vem cá, vem. Vem cá, vem, 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 vem. Mas eu tô bem, tô bem, também. Chega dessas dancinhas ridículas. Eu tenho que... Ah, tá. Eu consegui. É, eu consegui. Eu vou ver com aquele cara de... Esse aí, eu acho que ele tinha sido infectado. E... É, ele não cortou o braço. Ele não chegou a cortar o braço. Perfeito. Ah, eu peguei... Eu tenho a extremidade desgastada. Então, ele tava se cortando e ele acabou se transformando antes. Perfeito. Tem um negócio aqui pra me pegar. O que que eu peguei? Placa azul com circuitos. Ah, sabe as placas queimadas que eu tinha visto no vídeo passado? Se você não viu, pega o vídeo passado aí. Ou eu vou deixar um card aqui. No começo desse vídeo. Eu não sei. Eu vou ver depois. Então, eu acho que eu vou ter que substituir por esses daqui que eu... Esse aqui que eu peguei. Ó, tem mais um aqui, ó. Vermelho. É, é isso mesmo. São três... Três... Três placas. Não que me apeteçam essas placas. Muito menos. Eu não tô nem aí pra essas placas. Inclusive, eu tenho 15 baterias. Bué, beleza. Não consigo nem abrir. Beleza. Tá. Falei muita beleza. Nossa. Vou abrir de novo desse jeito. Calma. Cara. Quem manja? Manja. Tá pega. Que louco abrir a... Ó. Essa aqui abriu mais de boa. Aí, a verde. Era só isso mesmo que eu precisava pegar. Ah, tá. Será que você vai apertar pra abrir isso aqui? É. Que lindo, né? Eu vou apertar pra abrir. Ó aqui, ó. Tá queimada. Aí, eu só tirar e colocar as minhas novas. Que é... O cara é gênio, né, velho? Aqui, ó. Ah, tá. Apesar de algumas modificações. Eu lembro que a gente viu aqui, ó. Olha lá. Placa azul. Ah... Ah, galera. Aquelas instruções que eu peguei. Notas. Manual do... Eu vou ter que configurar as placas. Vocês estão falando com um técnico. Meu pai é técnico de computador. Pra quem não sabe, ele me ensinou tudo que eu sei. Ou seja... Isso mesmo. Eu nem sei o que significa, mas dane-se. Vambora. Ah, guia rápido. Ah... Tá, eu não quero ver o guia rápido. Eu... Eu... Tá. Boots. Ah, tem como saber do que que é isso aqui? Placa azul. Será que... Pera aí. O azul é... Network. Ok. Network. Network são quantos? Eu não vou... Eu não vou passar isso aqui de primeira, mas nem ferrando. Se eu passar, eu sou um monte de bosta. Network são cinco programas. Utiliza drive de comunicação avançados para permitir acesso a qualquer... A... 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 Intermed... Sem... Não. Ferramentas administrativas. Firewall. A compilação falhou. Agora! Um, dois, três, quatro, são cinco. Hardware. Eu já coloquei isso aqui, eu não lembro. Que merda, velho. Putz, agora sim. Ó, a configuração do circuito tem que ter, porque ele vai configurar o negócio. Netlocator, tem que ter, porque é da internet. Ah, firewall. Antivírus. Eu vou colocar antivírus, mas eu acho que não é. File stream... Netlocator. Antlocator já foi, eu tô morroscando. Tá, ferramentas. E... Firewall. Eu vou demorar um tempinho pra passar. Tá. Configuração do circuito. Hardware, hardware, hardware. Cadê o... Netlocator. Netlocator. Fire streamer. Interface CMD. Ferramentas administrativas. Não. Eu acho que essa ferramenta... Ad... Ah, opa! Administrativas não é. Então, hardware. Será? Cara, eu vou... Eu vou me matar. Ai, ai. Antivírus. Por que eu já tirei o antivírus? Ah, eu lembro que o antivírus é um programa, né, velho? Será que é essa daqui que eu não tô colocando? Não. Lógico que não, né, velho? Interface... Fire streamer não. Netlocator. Ferramentas administrativas. Fire streamer não. Interface CMD sim. Netlocator já tá. Firewall. É, junto com a sua mãe. Será que eu não sei contar? Ah, tá. Eu tô pensando que eu não sei contar, mas tá certo. Tá, né? Eu vou voltar aqui. Esses dois tem que ter. Tá. Até aí, tudo, né? Tudo. Firewall e antivírus. Será que se eu deixar... Tirar essas ferramentas administrativas... Colocar um file streamer e compilar... Também não. Tirou o antivírus? E coloco interface CMD. Se mata e dá um tiro na cabeça. Eu já volto, galera. Quanto eu conseguir? Caramba, galera. Faz tempo já que eu tô aqui. Eu não sei se eu tô fora ou dentro da face. Enfim. Faz um tempo já que eu tô aqui. Eu pausei o jogo porque eu sou um otário. Faz um tempo já que eu tô aqui. E, cara, até agora eu não fiz progresso nenhum com isso. Eu não sei. Eu vou ter que pegar umas dicas na net, né? Porque tá tenso. Ah lá. Utiliza driver de... Calma aí. Comunicação. Eu acho que isso pode ser uma pista. Configuração do circuito. Porque configuração do circuito eu acho que tem que ter em todos, galera. É por isso que tem que ter, entendeu? No Net Allocator. Tem que ir. Tá. Aí o Firewall, o Socket e o... Ferramentas. É. Ferramentas junto com a sua mãe. Tá difícil, hein? Vamos tentar de novo. Net Allocator. Fire Tramer. Interface. São quatro. Falta um. Socket Protocolo. Não, cara. Socket Protocolo não tem nada a ver com isso. Não, peraí. Protocolo. Protocolo eu acho que vai em sistema. Pô, esse aqui tá certo. O interface CMD tá errado. Ambos, todos eles estão errados. Ambos, todos eles estão errados. Perfeito. Nada melhor. Firewall. Vamos ver. Ah, velho. Se mata, cara. Ah, aí... Não, não. Eu quero saber uma coisa. Na verdade, eu não quero saber de nada mesmo. Aqui são quatro. Fire Streamer, velho. Tem que ter. Eu não tô entendendo, galera. Simplesmente, meu cérebro não está permitindo. Eu decidi que eu vou tentar um mais fácil. Muito obrigado. Tem como fazer jetar essa bosta? Agora isso aqui não quer sair. O pior que eu coloquei... Isso aqui não sai agora. Cadê o lugar que eu salvei? Cadê o lugar que eu salvei? O pior que eu acho que eu não salvei aqui. Ah, eu lembrei antes eu salvei. Peraí. Eu vou tentar salvar e vou dar reload. E vou tentar colocar outra... Ah, que bosta. Ah, mas eu sou um lixo. É, não vai dar certo até porque eu acabei de... Eu tô tentando de qualquer jeito aqui, mas essas notas aqui não me ajudam, galera. Ah, eu falo um negócio aqui que... Cara... Eu ia tentar o boot primeiro. Ó. De... Ó. Unidade de disco básica e dados de configuração de hardware. Já tá na cara o que é pra fazer. São três. Eu já saberia o que era. Só que network, cara. Drivers de comunicação. O que são drivers de comunicação? Deixa eu ler de novo que eu tenho um cérebro. Que era pra funcionar 100%, mas funciona só 50%. Então, toma aí, né, velho. Calma aí. Ó. Universo. Que aí eu tô falando pra vocês. Utiliza drivers de comunicação avançados para permitir acesso a qualquer local. Então, aí já vai Net Locator. É isso aí. Configurações do... Do... Da... Da... A merda. Configurações de circuito e Net Allocator. Tá certo. Comunicação. Firewall. E protocolos. Hardware, velho. Deixa eu ver se agora eu consigo. Então, tem que ser. Configurações de circuito. Net Allocator. Firewall. Socket de protocolo. Hardware Locator. É. Errei de qualquer jeito. Mas eu acho que aqui tá certo. Só esse último aqui que tá errado. Ah, né? Tá errado. Só a mãe também. Lixo. 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 Essa interface AMD. Certeza que não é. Caramba, velho. Deixa eu voltar ao socket de protocolo aqui. E informa... Aqui. Informação. 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 Eu vou te mostrar daqui a pouco o que é informação. Drivers comunicativos. É hardware socket. Certeza. Ou não, né, velho. Net Allocator já. Se eu tirar isso aqui e colocar um Firewall. Não, porque aquele ali não pode tirar porque ele é o principal. Olha lá. Ele é o primeiro. Ele tem que tá aqui, certo? O que que pode tá errado ali? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.